Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pode ter mosquito, pode ter muruim, pode ter o que for A gente tem... Porque tem muita oportunidade que a gente perde, né? Porque vocês não escutam, né? E a gente esquece de estudar, esquece de fazer um curso Vive pra família, né? Então a gente perde muita coisa A escola que eu tive foi a escola da vida mesmo Eu falei mais de 20 anos estudar Eu, criancinha, nunca tive a oportunidade de estudar Meu dia a dia é bem corrido Eu, criancinha Rarera 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 A 1,000-Women Programa promove o aumento da educação e social e inclusão de mulheres em os pobres áreas do país. Em os cursos do FEDERAL INSTITUTE, chamados SEFETS, essas mulheres adquirem profissional qualificações, ajudando-as a melhorar a qualidade de vida, e a melhorar a família e comunitária. Inspired by a Canadian experience with communities at social risk, the 1,000-Women Programa is the result of a combined effort of the Brazilian Ministry of Education and the Canadian College Association. Initially, the program is being implemented in Brazil's north and northeast, areas where social and gender inequality is strongest. The project offers courses in accordance with the educational needs of each community and the economic vocation of the area. In addition to improving their educational level, the 1,000-Women Program evaluates and acknowledges students' previous learning experience, as well as the knowledge and the skills they have acquired throughout their lives. The certification from a federal institute gives them the possibility of finding a better position in the labor market, either by getting a more qualified job, or by getting a better price for their products. For these women, the 1,000-Women Program represents the possibility of a new life, the right to dream and make their dreams come true. When I started to do the course, that I offered me a course of English, Spanish, Mathematics, Portuguese, it was difficult. I was surprised with myself. I didn't think I was capable. When I did the course of Mathematics, I always went wrong in Mathematics, you know? I took a 9, I said, I never took a 9 when I studied, I always took low notes, so I said, I can, I can, I was able to insist. Portuguese, Mathematics, English, Spanish, and Informatics. I loved all the courses. For me, it was very difficult Mathematics, but I was even there. I learned a lot of things, I learned a lot of cooking a little bit more, because I already knew, but I learned a lot more, I learned a lot more, I learned a lot more, I learned a lot, of course. were just the model. I felt like it was just the model. Then I was interested, I was interested, I was my wife, I was my sister, and when we arrived, we didn't know what it was going to be. We had a lot of math, in the right, in the right, in the right, in the right way, in the right way, in the right way, in the right way. Eu descobri muita coisa interessante, né, descobri a internet, que até então eu não sabia, né, não sabia nem como entrar, nem chegar assim perto de um computador, eu podia, eu tinha até medo de chegar perto, porque disseram que o computador descobria logo tudo da vida da gente. Era só a gente digitar o nome da gente, e realmente, quando a gente digita, sai logo tudo. Eu sempre tinha aquela vontade ainda de poder estudar, né. Quando surgiu essa oportunidade, pra mim foi uma luz que brilhou, né. O primeiro colégio que eu fui e tô indo é o SEFEC, com a idade de 59 anos. Se eu tivesse terminado meus estudos, hoje eu era uma outra pessoa. Mas confio ainda que eu ainda vou chegar lá. Nunca é tarde. Eu vejo nas televisões que tem gente de 80 anos e aprende, porque eu só com 70 não aprendo. Aprendendo a ler, a escrever, que eu não sabia, né, já tô aprendendo um pouco. O meu nome direito eu não sabia escrever, agora eu já sei. Quando eu estudava, que eu era mais nova, eu não aprendia tanto como eu tô aprendendo agora. Artesanato, quando eu vejo alguém fazendo, eu fico de olho. Quando eu chego em casa, é rapidinho, eu fiz. A gente aprende muita coisa boa, dependendo do curso, aí a gente fica mais... Eu acho que eu me sinto feliz. Me capacitando pra eu viver até dentro da minha família, com o meu marido, com o meu filho, né. Então eu aprendi a ter mais paciência, a entender o erro deles e ser mais compreensiva. Tem muita professora que ela ensina a gente, ser paciente com o marido, com os filhos, com os vizinhos no dia a dia. Eu era muito esquentada. Ela ensina a gente a aprender mais a ouvir. Então lá eu tô aprendendo muita coisa. E pretendo continuar até enquanto nem quiserem ir lá. O mais importante foi, acho que foi na hora que ela falou, que a gente não deve seguir o modelo que a sociedade quer, mas sim o que a gente é realmente. Nunca deixar de a gente ser o que a gente é pra ser o que as pessoas querem, o que a gente seja. Eu saí de lá outra pessoa praticamente. O primeiro dia, né, imagina se fosse os outros dias. Sobre se achar inferior, sobre racismo, né. Aprender é bom demais, porque não serve só pra gente na hora de emprego, mas serve pra vida, né. Quem dava aula pra mim era meu pai. Ele ensinava na areia, às vezes. A gente, com um negócio de cana assim, com a casca da cana ele ensinava. Aí foi assim que eu comecei a tomar gosto pela leitura. Mas cortadeira de cana tá aqui num espaço desse, é uma vitória. Eu nessa idade dei uma sala de aula do Cefete, eu não acredito. E quando eles falaram assim, aluna do Cefete. Meu Deus, eu não acredito. De novo, aluna do Cefete. Eu me senti, gente, eu sou aluna do Cefete. Hoje é domingo. Ai, eu não vejo a hora de chegar amanhã pra gente ir pro Cefete. O projeto Mulheres Mil é um projeto que vem da oportunidade às mulheres de se inserir na sociedade através da educação e da qualificação profissional para a geração de renda. É a oportunidade que as instituições têm de cumprir a missão social mesmo. Tentar fazer o resgate da cidadania dessas pessoas, abrir as portas das suas instituições pra pessoas que realmente precisam dessas instituições. Bem, eu diria que o desafio principal que nós estamos enfrentando foi superar nossas próprias barreiras. Eu até vou ser extremo, superar nossos próprios preconceitos. E o que tem sido assim mais sensibilizante para nós é a oportunidade que estamos tendo de trabalhar com uma comunidade, de certa forma, desprivilegiada. Por que não dizer até um pouco marginalizada daquilo que a cidadania permite que as pessoas sonhem e possam ter a oportunidade de alcançar. Conseguir que elas se mantenham no curso. Esse é o primeiro desafio. Porque nós vemos que na primeira dificuldade, e é natural que isso aconteça, ela queira desistir, não é? O filho adoece, o marido entra em desacordo lá. Ela, às vezes, vai ter dificuldade também de acompanhar, porque uma vez que ela está tendo acesso à escolaridade, nem sempre ela vai achar que aquilo está ótimo para ela, né? Então a gente tem que fazer com que ela se sinta motivada. No começo foi difícil, assim que comecei a estudar. Meu marido pegou muito no meu pé. Ai, tu não vai ter futuro? Deixa eu ir, rapaz, deixa eu estudar. Se eu quero, se aparecer essa oportunidade, deixa eu estudar. Aí no início ele ficou ficando um obstáculo, mas depois, agora ele disse, não vai para as escolas não? Não, para a maré. Que dá tempo? Eu dá. Para depois estar reclamando se faltar a hora. Eu digo, não, eu vou se preocupar, não dá para fazer as duas coisas. Para mim estar fazendo esse curso, eu enfrentei muita coisa, inclusive meu marido em casa, que ele não queria que eu fizesse. Eu estranhei nos primeiros dias, né? Sentia falta, né? Poxa, está demorando. Eu ficava na porta esperando, o ônibus vinha e tal, o ônibus não vinha. Aí foi que fiquei estranhando, né? Depois, aí, começamos a conversar e tal. Aí eu cheguei a uma conclusão que era bom para mim, para ela, para toda a família, né? Eu dei muita força para ela, não, vai lá e faz, que é bom. O curso, ela disse que era um curso, tipo, profissionalizante, que é melhor ainda, que dava estágio e tudo. Perca essa chance, não, que é muito bom. Tanto felicidade que ela traz, que traz felicidade para nós todos. Aí ele apoia, me apoia em tudo, assim, no meu estudo. Aí ele fica com o ensino e eu vou para a escola. Eu perdo o marido, mas eu não perdo o curso. Falei para ele. E ele aceitou, né? É interessante quando elas começam a fazer perguntas, né? As perguntas iniciais são como se alguém estivesse fazendo algum favor para elas. Depois, com esse processo de viver a instituição, elas começam a ter aquela instituição como parte delas. E elas começam a levar para um outro patamar, né? Os seus questionamentos, o seu processo de participação, a sua cidadania. Elas veem que elas são, sim, cidadãs, né? Que elas têm, sim, direitos. Elas têm todo e qualquer direito que qualquer outro aluno tem. Até porque elas são alunas regulares da nossa instituição. Elas têm uma matrícula e, consequentemente, elas têm direito a atendimento médico-odontológico, ao serviço social, a todos os eventos da instituição. De workshops, de oficinas, de aulas, de visitas técnicas. Então, todo e qualquer trabalho desenvolvido dentro da instituição, as nossas alunas têm o direito. Eu vejo a realização delas, eu vejo o sorriso, eu vejo elas querendo aprender cada dia a mais. Elas me perguntando como que elas vão, se elas vão ter que usar sapato fechado, se elas vão para a cozinha. E isso me mostra o quanto elas querem aprender, o quanto elas querem voltar a estudar. E o quanto isso está sendo importante para elas. Uma garra, assim, indescritível. Coisa, assim, que a gente não percebe nos outros alunos. Até porque são mulheres sofridas, são mulheres que realmente, então, elas têm histórico de batalha. O Mapa da Vida, ele proporciona um momento em que nós paramos para conhecer toda a história de vida dessa mulher. Vocês vão desenhar, vão escrever, se quiser escrever uma poesia, pode, não é? Mas que tenha a ver com a realidade da vida de vocês, não é? O que, desde quando vocês nasceram, o que vocês viveram até hoje, né? O que vocês são hoje e aonde vocês querem chegar daqui para frente. Tá certo? Quando elas relatam a trajetória de vida e o ingresso no projeto, o que a gente pensa é principalmente a questão da ampliação dos horizontes. Um despertar. Aí é que entra a metodologia ARAP, que foi o primeiro grande foco e objeto da cooperação. Era o Canadá transferir, compartilhar essa experiência e essa metodologia ARAP, que é justamente a avaliação e reconhecimento de aprendizagem prévia, né? É para os nossos institutos. É uma metodologia que o Canadá tem trabalhado há anos, onde as pessoas chegam nas faculdades canadenses e elas podem validar conhecimentos que não necessariamente foram adquiridos em sala de aula. Então, pode ser experiência de vida que elas já tiveram, por já trabalhar na área, aprenderam fazendo. e eles podem fazer ou uma prova, um teste, alguma coisa que mostre que ele tem habilidade naquela área específica. Então, a faculdade certifica esse conhecimento. Uma certificação onde ela tem aquela garantia de que ela vai poder, a partir de agora, ela vai poder ter um trabalho com dignidade, ela se sente mais valorizada. É um resgate de valores muito grande para as mulheres, com certeza. As comunidades de Bahia e Cabedelo, elas foram escolhidas pelas próprias peculiaridades desses dois municípios que pertencem à grande João Pessoa. Pelo grande índice de violência, pelo uso elevado das drogas, da prostituição, e por essas mulheres estarem fora da faixa etária de escolaridade. Algumas são artesãs, outras são marisqueiras e carangageiras, e algumas também são donas de casa. Até pela própria idade, mas que trabalham com o marisco. O projeto Mulheres Mil, Cidadania pela Arte, como é intitulado aqui no Tocantins, nós temos o objetivo de qualificar essas mulheres em artesanato, para que após os dois anos de projeto, essas mulheres consigam melhorar de vida através dos seus produtos, através do seu trabalho. Nós temos parceria também com o SEBRAE, Serviço de Pequenas e Microempresas do Tocantins, que entrou com o know-how que eles já possuem na área de empreendedorismo. Nós tivemos uma aula de economia, né? Nos ensinou a economizar, porque quando se montar uma cooperativa, você tem que saber tudo isso. Nos ensinou também o empreendedorismo, que nos ensinou a ser empreendedoras. vai nos lançar no mercado, né? O nosso curso é Alimento na Inclusão Social. Então, é um técnico em conservação e congelamento de alimentos. A gente está montando a grade em função de carnes, pescados, mariscos, massas, aves, vegetais. Dentro do curso, nós vamos fazer oficinas de aproveitamento de alimentos. Como que eu posso aproveitar a casca da banana? Como que eu posso aproveitar meu arroz já cozido para que ele dure mais tempo? Eu posso fazer um bolinho? Eu posso fazer um croquete? O que eu posso fazer com ele para que não haja desperdício desse alimento já pronto? Eu vou fazer esse curso para eu me qualificar e poder saber que alimentos podemos fazer e reutilizar para as crianças daqui da creche. Teresina é um polo na área de confecção. E a grande maioria das mulheres trabalham com confecção. E é um meio de vida para elas essa atividade, mesmo que de maneira informal. Então, o projeto, qualificando essas mulheres, elas teriam uma melhoria na qualidade do produto que elas trabalham e teriam mais oportunidades de melhorar a renda. Vamos lapidar essa mulher para poder entrar no mercado de trabalho com uma autoestima melhor, com uma maneira melhor de ver o mercado, de se ver, de ver sua comunidade com mais respeito, justamente com mais cidadania. Então, a gente tem a questão de legislação trabalhista, administração de pequenas empresas. Então, elas vão pegar toda essa parte, que seria uma parte teórica. E aí, depois, a parte prática, que seria realmente a do corte e costura, onde elas vão pegar matérias práticas da área de corte e costura para poderem criar a sua cooperativa e trabalhar. Com a cooperativa, que vai ser formada lá na comunidade mesmo, eu creio que vai melhorar muito. Tanto o nosso rendimento, como o rendimento do pessoal que mora lá. Porque, de todo caso, não diretamente, mas a comunidade participa desse projeto. O diferencial que eu vejo aqui no Rio Grande do Norte é a questão da gente trabalhar com mulheres em áreas rurais, em áreas de assentamento. Então, assim, a distância da nossa sede é um desafio para nós. Essas mulheres que, como hoje uma já me disse, que nunca tiveram nenhuma oportunidade. Então, assim, para elas tudo é muito novo. E aí, o desafio é a gente estar trabalhando com comunidades rurais, distantes, desacreditadas, e que tem tudo para vencer na vida, mas precisa que alguém dê a mão a elas. No trabalho com crianças, eu vejo a dificuldade de mandar uma tarefa para casa, as mães não saberem responder. Num projeto, vão aprender e vão ensinar os filhos. Vão conhecer o que o filho está levando para casa. O projeto Casa da Tilápia surgiu com a ideia de valorizar a principal atividade desenvolvida no território do Mato Grande. E no ano de 2005, os homens que residem nesses assentamentos, eles se organizaram e criaram o Polo da Tilápia, que é a produção da tilápia em tanques. Com isso, com a vinda do projeto Mulheres Mil, a ideia foi manter essas mulheres nas suas comunidades e unir também essas famílias. Então, hoje, elas vão começar a trabalhar através do curtume, do couro desse peixe. Então, os maridos trabalham com a produção, e esse couro que antes era descartado, vai ser agora transformado para agregar valor ao produto e gerar renda para essa família. Nós estamos com algumas parcerias já consolidadas com a CEAP, que é a Secretaria Especial da Pesca, onde, através dessa secretaria, vão ser construídas as unidades produtivas, um curtume e duas unidades de customização, onde serão trabalhadas o beneficiamento desse couro, com as prefeituras municipais, que estarão entrando com o EJA, com a educação de jovens e adultos, com o Sistema S como um todo, para a qualificação profissional. Nós estamos escolhendo trabalhar com artesanato do couro da tilapia, então, a gente tem que se especializar e se qualificar para fazer uma coisa boa, para ser visto não só na nossa região, mas no nosso estado e se expandir no mundo inteiro, que, quando chegar lá no exterior, o pessoal vê uma coisa bonita, né? A gente está pretendendo fazer isso, uma coisa bonita. E resolvemos fazer um trabalho no Pirambu para compreendermos que é um bairro muito interessante, um bairro de uma luta política muito grande. Muita garra, as pessoas respondem com muita rapidez às oportunidades que lhes são dadas. O nosso parceiro é o Emaus, é onde a gente tem um ponto de apoio dentro do bairro Pirambu, mas a gente também tem como parceiro o CPQT, que abriga a gente nesse laboratório aqui de governança. E, no momento, a gente também está já desenvolvendo uma parceria com os hotéis da cidade. A gente já tem um hotel, onde as meninas vão fazer a prática de trabalho. E um outro parceiro é a própria CETEC, onde a gente recebeu recursos, tanto para o transporte, para a bolsa, e material permanente dos nossos laboratórios. O objetivo, não só meu, como de outras companheiras do curso, é a gente formar uma cooperativa, trabalhar juntas e poder ajudar outras pessoas, até da comunidade mesmo, até do Pirambu. A mulher, ela responde muito rápido. Se ela for uma pessoa fortalecida, transforma os filhos, os maridos, os vizinhos, os amigos, leva pessoas para também fazerem cursos. Ela é mãe, ela é esposa, ela é trabalhadora, ela é uma corajosa. Então, eu acho que, através dela, você resolve muitos outros problemas dentro da família, dentro da sociedade, dentro da comunidade. A 1,000 Women Programa é circulo na época que as instituições flotorkam estão movidas para o interior do país, reachando comunidades que nunca antes haviam acesso a qualidade, profesional e tecnologicamente. O programa de 1,000 Women aims at the formation of a vast social network built on sensitivity and held together by solidarity. New horizons are opening up in the lives of these women, horizons that lead to professional and personal growth. Many Brazilian women are following the same path, becoming masters of their own destiny and building a more just and fraternal society. Music by RM Investor